o Renanzinho por que que você tá com massa e na vez em tudo mano eu sei isso vai aguentar rapaz tem certeza rapaz se não aguentar homem eu vou falar para você vai explodir tudo mas vai ter que aguentar meu Deus chama Stanley achi falando em bomba vai falando sai corre que que é isso mano ó a bomba galera como é que vocês estão melhor agora com você aqui perto rapaz eu tava bom até agora viu mas depois que chegar essa bomba perto de mim homem não quero ficar perto de você não vou sair vou me afastar aqui ó mas tu me chamou homem rapaz você falou você falou o Fabinho que que ele falou que eu esqueci de minha mão ele falou alguma coisa explodir aí eu é ele falou uma coisa e chamou uma coisa de que ele não ia explodir porque não era uma bomba não sei o que de nada ele chegou ah eu lembrei eu lembrei você falou para ele que o trator dele ia explodir porque eu não sei se aguentar a plantadeira lembra exato por causa da vence tudo mas eu acho que aguentar vocês acham que aguentar de boa esse esse aqui eu acho que aguentar 4x4 vamos fazer um teste de dano vai explodir esse motor hoje pô mas é o seguinte galera a gente tem que ir lá carregar isso aqui homem eu tô sem semente sem nada aqui mano carregar vamos lá entrar ali então hoje a gente vai fazer o plantio então é isso é isso homem por isso que vai tomar aqui uai eu deixei com meu trator a toa homem uai por que uai se eu soubesse eu tinha trazido o negócio de bag pra poder encher os negócios aí mas o bag tá lá em cima homem como é que você vai trazer pra cá vamos trazer estranho aqui ó tamanho do espaço aqui ó o que que eu posso trazer pra cá o que que eu posso ajudar a trazer diz aí o caminhão no negócio de bag trai pra cá homem eu vou lá buscar o bag também o caminhão não tem que pegar a engataga naquela plataforma diferente lá não sei o que aquela que o renan tem ali ó não é é o caminhão do renan se ele quiser ir lá ver tá então vou lá ver mano ô renan uma pergunta então a tua carroceria vai ter que soltar deixar aqui levar só a parte de baixo então não tem uma aqui homem lá já tem uma pronto é isso mesmo ah tá porque tem que fazer isso por causa que eu ia falar na real dá pra não é tudo conseguir encher mano pra agilizar o serviço porque se não me engano tem um guincho também do massa aí tá ligado será que precisa ou será que eu dou com outra atitude você que sabe mano eu vou lá pegar calma aí vou vou de massa aí pra cima mano beleza calma aí o guincho tá aqui tá do meu lado aqui ó perto do negócio de semente mesmo que você vai achar ah eu vi ele aí um azul né é eu não sei meia azul meia amarelo será que tem aquilo ali é azul homem tá tá daltônico aí não é que a ponta dele é amarelo depois tu vai ver é é amarelo mas ele em si é azul eu vou erguer o caminhão tá agora o negócio o negócio do jão de urna não sei o que tá não mano pra encher os deg você comprou? não era alugado? mano é tanto equipamento velho que eu nem sei mais onde tem os negócios mano dá pra saber ô Starian a gente tinha que fazer uma estrada ligando aqui as duas sedes né pô verdade Oninho estrada que não é estrada a estrada que não é estrada é só uma boa pra ligar elas aqui ó tá eu vou fazer o seguinte mano como já tem uns bag aqui solto eu vou levar um bag desse junto oh boa ideia também vou pegar um aí leva um boa Renanzinho cabeça não é só pausar piolho não é homem pausar piolho armazenar piolho armazenar piolho e chapando caca na sombra é é oi armazenar piolho foi demais não lá dá pra engatar assim ou tem que ser o contrário será? como é que é? uai se não tiver dano é porque outro lado Fabinho não mas eu acho que esse lado acho que engata lá né é mas homem eu tenho que tirar logo um bag aqui né ai ta atrapalhando o Fabinho né vambora sim mano mano eu tenho que tirar o bag aqui pra ele poder dar relá olha lá tudo bem mas nós ta atrapalhando ele porque ele vai demorar mais pega comigo ô Rodolfo eu vou pegar esse berno aqui mesmo ó com berno esse berno? como assim mano? ta pegando o cachorro do Fabinho e agora? achou olha lá ó acelera será que pega de ré aqui Staley ou será que tem esse do outro lado? pega e puxa e puxa não ó o Butino ta ajudando isso ai ta dando umas marretadas lá ó pra poder já colocar os pinos né é ué oi Staley vou ficar muito mano muito muito brabo mano se eu chegar lá e se eu tiver uma semente aqui dentro ah mas da pra ver no negócio não da? ah dá dá ta cheio homem ta cheio peguei todas as coxinhas de frango aqui mano ta tudo carregado ó meu deus o homem vem falar de coxinha logo agora que eu to morrendo e fome ta no ar de almoço pegou essa abril aqui mas não quer descarregar será que tem que apertar aí? mano acho que tem que ter o lugar certo né mano acho que ai na de deixa eu ver aqui verdade né é ele abre mas não descarrega uai aqui ó aqui ó aqui descarregou ó no cantinho travou travou meu deus deu lag deu lag meu deus do céu meu caminhão não deu lag de internet Renan não foi zoeira não meu deus do céu desculpa travou a plantadeira ele levou na frente do meu caminhão travou velho travou mano pera ai deixa eu tentar entender o que aconteceu? deu lag de internet ai eu levei a plantadeira do Renan junto velho olha lá onde ele levou a plantadeira do meu caminhão mano foi comigo ou foi com ele mano? não sei acho que foi aqui não não cada dia é ruim né mas beleza as internet do nosso brasil como funciona Renan desculpa gente tem que apertar R mesmo tem que apertar tem que apertar? não desse jeito não tem jeito vai lá fica engatado lá na verdade eu vou engatar lá para você ir perto do R beleza? aí tu coloca o negócio em cima ai olha a entrega de coxinha chegando Fabi não fala em coxinha homem eu já acabei de falar que morrer de fome está na hora de almoço homem olha só a coxa branca tá mano o bom dessa sede aqui é que ela ficou bem espaçosa para trabalhar né cara ficou mesmo sim mano ai encheu o meu homo e o seu tá cheio? eu o seu lá tá cheio? eu não sei mano eu vou lá abrir lá e não é vivo dá uma olhadinha lá na real galera a gente vai plantar o que? nem sei não sei mano vamos encher as plantadeiras primeiro e depois a gente vê isso ai mas dá uma olhadinha lá eu tenho que abaixar isso aqui né isso mano o do Fabinho tá cheio já homem? tá quase a semente tá mano ó meu preciso de um pouco de semente Renan já descarrega ali se você quiser tem sete e pouco aqui mano essa aqui eu acho que descarrega automático vamos ver galera tá deixa eu baixar um pouco aqui nossa mano esse serviço aqui foi muito god velho pena que aconteceu esse lag de internet aí velho é essa descarrega Renan é mas que esse que esse bag balançando pra lá e pra cá não vai não o bag me lembra do Bernie tá pra trás homem não encheu não homem não? caramba parou de descarregar do lado ué eu acho que tinha enchido a continha do Fabinho tá balançando beleza jogar vale sempre hein oh não vai mais não homem abre a tampa poxa será que é o pallet que tava cheio? deixa eu ver vem ai é eu acho que encheu mano aqui tá eita tá afundando tá afundando tá afundando tá afundando tá afundando algum negócio aqui homem o que que tá acontecendo com isso aqui? não vamos vamos largar a mão vamos vamos pegar agora aqui oh Fabinho oi um pouquinho um pouquinho um pouquinho oh mais uma pergunta mano ele vai ter que pegar o fertilizante agora né é oi é mano como que nós vamos tirar isso lá Style com ele pô só não tem galera tem uns bag lá em cima de fertilizante vou lá buscar mano poxa porque que tá puxando oi Style não consegue tirar assim não? não é que tá tá dando não tá dando uma eu consegui tirar a outra aqui não deixa eu ver se eu consigo agora foi agora foi boa é que quando eu aperto aqui um botão ele ele buga ele puxa eu tenho que apertar aqui no analógico do controle ó Esse aqui, galera, tem que apertar pra liberar, ó Aí não sei por que que deu Tá, deixa eu ver aqui Tá, mas aí você conseguiu liberar pra mim Não, ó, o saco Aí sim De semente Isso aí eu não quero não De semente Ó, tem uns dois mil É, fui trollado Achei que tinha bag aqui em cima de fertilizante É só aí que tem Só tem de semente aqui, mano Tipo, tô errando tudo Tá cheio de girassol aqui Ah, tá, esse aqui é fertilizante Ah, fertilizante tá descarregando É, tá descarregando Tá Foi só semente, então, que deu, Bel É Semente, 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 semente Semente Vai precisar de mim pra ajudar? 93% 93% Eu acho que do Fabinho não precisa mais não, né 93% fertilizante quase não gasta Tá bom Agora, Renan Você pega o inteiro e vai na tua Com a sua Eu acho que ela Precisa de mais Opa A minha não tem nada A minha não tem nada Eu quase arranquei o negócio aqui em cima, velho Mano Vocês lembra que nós tínhamos plantado canola para dar para os porcos, nós vendemos tudo a canola e não demos nada para os bichinhos? Mano, depois nós temos que olhar se ele precisar comer ou não Eita, que isso Eita, que isso Fica ferrado Mas aí não tem jeito, aí Era o outro, velho Era o outro, velho Era o outro, ali Ela pegou o outro automaticamente, mano Não Era o outro Tava mais pro lado do outro, hein Meu Deus, rapaz Fabinho, eu tava falando A gente precisa ver se eles precisam de comida depois, né É Deixa eu dar uma olhada como é que tá a situação dos nossos animais Que já faz dias que a gente não vê Mas enfim Ixi, velho A produtividade do porco tá muito baixa É 21%, mano Por que será, mano? Tá faltando milho Tá faltando cevada Tá faltando girassol Só tem beterraba e batata pra comer A água tá na metade Ainda tem Mas Tá faltando o que mais mesmo que você falou, Fabinho? Era milho? Milho Ou será que a gente tem que plantar milho, então? Milho, trigo, cevada Grão de soja Canola ou girassol Homem, a gente colheu cevada e não demos pro porco? É Nem Não, a gente vendeu tudo, lembra? Mano, nós é muito jaguaraba E não esquece tudo, rapaziada Prontinho, ó Então vamos plantar milho Então, parece que milho falta Mas essa daqui planta milho Deixa eu olhar Acho que planta, porque ela planta girassol Planta sim Deixa eu jogar esse recheio aqui na plantadeira de vocês A minha tá cheio A minha tá cheio, homem Não, na real vai faltar bem pouquinho, quer ver? Olha lá, ó É se esse saco parar de balançar e cair, certo? Aí foi, foi, foi Esse saco parar de balançar Aí, ó Minha parte é da minha Vai, o saco Você viu Meu utilizante aqui, caraca Nem vou lavar, Dom É um homem malicioso Então ele é Encheu, encheu Pode tirar o saco aqui, encheu Aí, ó Agora o legal Sabe o que é que a plantadeira com o Fabinho Jogou com o caminhão? Tá lá Olha onde que tá No meio do campo É, você foi lá Ele tirou a área Não, eu vou tirar agora Vou tirar agora Deixa eu pegar meu trator Pera lá Só pra vocês verem que eu sou querido Não precisa desengatar, não Não precisa desengatar, não Eu já toquei o tiro Tá bom Pera aí Uma pergunta Vamos levar Eita Que isso? Que empinada foi essa? Uma outra pergunta Não sei, não Pra onde que nós vamos plantar? Em qual campo que vai ser que nós vamos plantar o milho? Esse aqui mesmo? Ao redor? Isso aqui? É Isso que você sabe, galera Faz tempo que nós não trabalhos aqui, né? Eu acho que é bom a gente plantar aqui, né? É, nós sempre estamos indo lá pro outro campo Ah, eu já enjoei de trabalhar naquele campo lá, rapaz Tanto que eu tô trabalhando Eu também Eu vou levar Eu tô pensando em levar meu trator Já vou deixar lá em cima pronto pro plantio Ou não Vou deixar aqui debaixo da sombra Por enquanto Eu vou amanhã cedo lá É, deixa aí, homem Deixa aí porque amanhã é cedo Amanhã cedo Agora é 4h53 Tem que plantar Não Hoje foi só o preparativo, homem Porque tem que ver a refeição da planta A plantadeira também, rapaz É Hoje o que você fala é pro pessoal, mano Mas pra nós, galera, né? Vai trabalhar muito ainda, mano Que antes da chuva Bom história Bora fazer a revisão das plantadeiras Antes de plantar Deixa tudo no grau Pra plantar mais dinheiro Aí tem que ir lá em cima, homem É, vamos lá depois Depois eu vou lá Fazer um Revisão Primeiramente vai lá E faz isso daí Já começou o plantio Então, rapazada Muito obrigado por assistir até aqui Fica com Deus Um forte abraço Até o próximo episódio Deixa aquele likezão pra nós Fui E é isso aí, galera Hoje foram os preparativos Aí pro nosso plantio de milho, rapaziada Eu trouxe pra cá o caminhão Fiz uma anarquia muito louca Infelizmente deu um lag Que eu quase levei a plantadeira junto Mas eu espero Que vocês tenham gostado Então não esqueça do like Se inscreve no canal E Hashtag Navai A quem assistiu até aqui Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.